Música Os preços da soja apresentaram queda na última semana. Em algumas praças a saca saiu em média R$ 30,00 abaixo do que há dois meses. No Rio Grande do Sul este valor foi de até R$ 35,00. Esta semana o mercado começou com uma leve alta. Em Chicago o aumento foi de 1,79%. E para falar sobre essa oscilação dos preços da soja, a gente vai conversar agora com o analista Luiz Pacheco. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo. Boa tarde. Luiz, essa queda já era esperada? Eu queria que você me trouxesse os motivos. Bom, nenhuma queda é esperada. Os agricultores não gostam de queda. Mas eles não gostam nem que a gente fale de queda. Mas quando a gente fala que o preço vai cair, a gente está dando um sinal de que é para eles venderem logo antes que caia. A gente está ajudando eles. Essa queda caiu porque os Estados Unidos registraram um estoque maior. Vão aumentar a área de soja também. E a China está comprando menos. A China, há quatro anos atrás, importava 100 milhões de toneladas. Depois, no ano seguinte, caiu para 99. No ano seguinte, para 98. Esse ano, as primeiras estimativas eram para cair para 97, mas a última estimativa foi para 94. Então, em quatro anos, a China está importando 6 milhões de toneladas a menos. Isso repercute nos preços. E essa alta em Chicago, você acha que ela deve se manter? Não. Eu seria vendedor em Chicago, vendedor no físico. Não vai se manter. Porque não há razão. Porque se há um aumento de oferta nos Estados Unidos, já tem estoque maior sobrando lá. Ainda vão aumentar a área. E certamente o Brasil e a Argentina vão aumentar a área também. Você acha que os preços vão subir? Eu não acho. Entendi. E Luiz, quem já segurou a soja até agora e não vendeu, esperando preços melhores, agora que a situação ficou complicada por conta dos preços, qual é a dica que você daria para o produtor que está nos assistindo nesse momento? Vender ou segurar mais um pouco? Eu acho que tinha que ter vendido. Quem é meu assinante, eu já dei a dica duas semanas atrás, venda a soja porque deve cair. Eu acho que já tinha que ter vendido. Eu seria, como eu disse, eu seria hoje vendedor de soja. Certo. E o câmbio, Luiz, e a guerra, eles estão diretamente ligados a essa oscilação de mercado. Como é que a moeda deve se comportar daqui para frente, na sua opinião? Você acredita que o dólar vai voltar a subir? Não vai. Não vai porque, primeiro, essa guerra não vai acabar agora, porque o Putin está perdendo a guerra e ele não vai deixar isso barato. Ele está reagrupando as forças, ele vai voltar com tudo para cima. Então, essa guerra não vai terminar agora. E quanto mais guerra tiver lá, mais dólar entra no Brasil, porque o Brasil é o porto seguro no mercado internacional para os capitais internacionais hoje. É por isso que o dólar está caindo muito. E ele deve vir no segundo semestre mais dólar para o Brasil. Quanto mais guerra tiver lá, mais dólar vem para cá. Então, eu acho que as previsões minhas e dos analistas financeiros do mercado de câmbio vieram para 1 dólar a 5,50 o ano passado, caiu para 5 dólares em dezembro agora. Ontem, eu participei de um evento aqui em Curitiba, já está se falando em 4,80 para dezembro deste ano. Então, o dólar não vai voltar a subir de novo. Aliás, o leito natural do dólar no Brasil é 4,60. Certo. Gostaria de agradecer muito aqui a sua participação, o seu ponto de vista, a sua análise com os nossos telespectadores aqui do Mercado e Companhia. Aproveito para te desejar uma ótima tarde e o restinho de semana também excelente. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes. Obrigada. Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio IHARA. Apoio Monsóis, Sicredi, Infinity e CropLife Brasil. Coordenação Técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Agroclima.